Música Meu nome é Aline Bernardino Rocha, eu tenho 33 anos, eu moro aqui na Biquinha, trabalho com tricô, crochê, trabalho com vários tipos de laço totalmente 100% artesanais os meus materiais. Com acabamento, com forro, com tudo, um dia eu consigo fazer eles. Música Muito especificamente surgiu quando fiquei grávida da minha segunda filha, comecei a fazer o enxovalzinho dela, passando crochê, fazendo sapatinho, fazendo laço, tudo pra minha filha. E eu postava na rede social, lá, mimos pra Valentina, mimos da Valentina. Todas as pessoas sempre elogiavam muito o acabamento, o carinho, a dedicação. Essa é a minha maior recompensa, saber que o meu trabalho tá sendo bem visto, elogiado por todos. Aí hoje eu abri a lojinha. Música Sou eu que faço praticamente tudo. Eu tenho uma ajuda no tricô. São pessoas que eu confio no trabalho e que eu sei que vai fazer um trabalho que eu só vou terminar o acabamento, que eu sempre ponho a mão. Música Eu tô ainda muito no começo e tem muitas dificuldades, que nem hoje eu tenho um aluguel, né? Mas a gente tenta se manter firme e dar conta de tudo. Música Eu atendo online pelo WhatsApp, na loja, pra quem não conhece, né? Aqui em Itaisegueiros, ao ladinho do mercado e o ladinho da farmácia. Música Mas assim, aos poucos a gente vai alcançando o que a gente deseja, né? Música 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 Música